Diversas iniciativas marcam a Jornada do Dia Mundial dos Pobres, realizada por meio das pastorais sociais e organismos ligados à Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora da CNBB. As informações com Amanda Queiroz. A jornada é um caminho para a Igreja do Brasil ajudar a estabelecer a vida e a dignidade dos mais necessitados. A jornada é isso, é um caminho de consciência, é um caminho de engajamento das nossas igrejas e comunidades para que possam de fato se comprometer, fazer algo de concreto para ajudar a restabelecer a vida e a dignidade dos nossos pobres, de todos aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Os fiéis são convidados a se colocar a serviço dos mais pobres e a pedir por avanços de políticas públicas para uma transformação da sociedade. A motivação é que em cada comunidade elas sejam criativas e nossas comunidades são. Então que possam lá no âmbito do comunitário fazer uma celebração, pode fazer um café da manhã, um almoço com os pobres, com os diferentes rostos que mostram a pobreza do Brasil. O Papa, quando ele fez a primeira mensagem, ele chamava a atenção para isso, de a gente assistir os pobres, cuidá-los, mas também que haja por parte dos poderes públicos, políticas públicas para superar a miséria, a fome existente em nosso país. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.